Eu vou conversar agora com o professor Marcos Barbosa a respeito desse embutidouro aqui, tipo relógio. Como que funciona isso aqui, professor? Ele é um facilidador de madejo. O que ele faz? Como você vê, ele é circular. Eu consigo trabalhar com o animal desse lado, dos ponteiros, daquele lado dos ponteiros e lá na seringa. Então, à medida que eu estou trabalhando com essa área aqui que está fechando, finalizando, porque ele está travado aqui, para entrar no brete, a hora que eu acabo ele, eu destravo esse daqui, solto os animais que estão aqui, começam a vir e quando ele está rodando, eu já posso abrir lá novamente para ir enchendo. Então, ele acaba facilitando a forma de trabalho. Você trabalha de uma forma contínua. E existe desse aqui para bovinos também? Existe, você pode fazer para qualquer tipo de animal. No nosso estado, eu não vi, eu só vi em locais assim, fora daqui. Eu já vi lá no Rio Grande do Sul, para bovinos e também para ovinos. Os professores que montaram esse aqui, eles são originários do Rio Grande do Sul e eles estudaram alguns tipos que facilitassem o manejo e por isso que ele foi escolhido. Mas não é muito comum, não. Você não vê por aí, não. Mas também você rodando por aí e tudo, você não vê, dificilmente você vê o mesmo mangueiro em outro lugar e nunca vai ter um igual ao outro. Tchau. 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 Tchau.